E aí galera nerd, tudo bem com vocês? Olha só como é que eu tô confortável hoje aqui, né? Tô sentado comendo ó, uma pipoquinha deliciosa, porque hoje eu também vou assistir o Nerd Milk, viu? Começa a primeira de três partes da nossa retrospectiva nerd de 2021. Por isso ó, fique confortável, pegue a sua guloseima também, que o entretenimento do grau certo já começou. O Santos de Atena estão sempre aqui no Nerd Milk, né? As novidades em séries, jogos, live action e até mesmo em uma nova publicação com traços caprichados, marcaram presença por aqui também. Os Cavaleiros do Zodíaco Ainda sem detalhes divulgados sobre a história e se ela seguirá em formato mangá, Cavaleiros do Zodíaco ganhará uma nova publicação no próximo ano, assinada por dois artistas franceses. Consequentemente, a publicação é da editora Kana, que também faz parte das terras de Napoleão Bonaparte. A primeira arte, olha só que bonitona, já foi divulgada. É importante destacar que um dos animadores fez parte da equipe de animação do arco da saga de Hades do anime clássico. Então chegou a hora. Me desculpe. Não, é um engano. Chaka já estava morto. Na verdade, foi sua alma que regressou até o Jardim das Árvores e Salas Gêmeas para escrever seu testamento. Se os traços se mantiverem dessa forma, com certeza os fãs terão algo incrível para se colecionar. Este é meu amigo Numerobis. É arquiteto em Alexandria. Os vikings mais amados das tirinhas de jornais e vestibulares, além das animações que fizeram presença na vida de muita gente, também estarão de volta na gigante do streaming. Em parceria com o estúdio Albert René, a animação em 3D deve estrear na Netflix em 2023. Segundo informações do site Deadline, a série deve se inspirar na história Asterix e a Grande Luta, onde os romanos organizavam um confronto após perderem bem feio para o pequeno vikings. E aí, qual é que é o porcão? Parou de dar de fortão, hein, fofucho? Agora tá caladinho, não quer me enfrentar, é? Ah, acabou. Ah, devia estar no fim do fim do fim do fim, eu acho. Já está disponível para PC e consoles o game Paradise Lost, que traz em seu enredo um mundo devastado após o final da Segunda Guerra Mundial, onde não houve nenhuma nação vencedora. Ambientado no centro da Europa, em uma região tomada por nazistas e radiação, você deverá fazer escolhas precisas, que terão influência em toda a gameplay, desde efeitos visuais, sonoros e a própria narrativa. Diversas possibilidades estão à espera do jogador. Seismon, um menino de 12 anos, é o protagonista que acabou de descobrir um enorme bunker nazista, enquanto vagava pelas terras áridas e nucleares da Polônia após a morte de sua mãe. Ele está procurando por um homem desconhecido em uma fotografia que a sua mãe apreciava. Quem é ele? Será que você será capaz de encontrá-lo? Que a Disney tenha adaptado muito de suas animações para o live-action, isso não é surpresa para ninguém, né? A surpresa é que uma dessas animações pode ser adaptada e integrada junto com os heróis do universo da Marvel. Olá, sou o Baymax. Fui criado para cuidar da sua saúde. E falando no universo cinematográfico da Marvel, a Disney está com planos para uma adaptação em live-action da animação Big Hero e sua integração no UCM. De acordo com o site The Diz Insider, o estúdio estuda a possibilidade de integrar os personagens Hiro e Baymax em alguma produção da casa, como Doutor Estranho 2 ou a série Invasão Secreta. Um vilão atacou você e o seu amigo Balãozão. Big Hero 6 é uma adaptação de HQ da Marvel e teve a sua estreia em 2014. Confesso que é uma bela história numa linda animação e que se você ainda não viu, precisa colocar na sua lista de filmes o quanto antes. Nos anos 90, o Cavaleiro de Gotham ganhou duas animações que se tornaram clássicas e o Madela abordava uma versão futurista dele, né? E há chances de um revival se os fãs colaborarem. Obrigado por destruir tudo, garoto. Nos vemos por aí. Espera! Seja esperto, Júnior. O jogo acabou! Durante um evento online sobre dublagem, a diretora de voz da série Batman do Futuro comentou que o retorno do seriado só depende dos fãs. Será mesmo que é tão fácil assim? Não tem mais ninguém que possa ajudar? Cadê o Robin? Andrea Romano insistiu que se os fãs começassem a pedir para Warner uma continuação ou até mesmo uma nova versão da história, a empresa cederia. E o melhor de tudo, a equipe original do desenho está disposta a retornar. Quem aí quer voltar a assistir um Bruce Wayne mais velho sendo um tutor de um jovem e tecnológico Batman? Será que a gente consegue, hein? Bora pedir muito no Twitter. Vamos subir essa hashtag. Eu vou na frente. Não dá pra você. Gilbert, ativa! Volte à frente! Oito personagens disponíveis para escolha em mais de 200 desafios e 23 chefes diferentes estarão disponíveis nessa bela aventura nacional que foi toda feita à mão. Fundada pelos sócios Jonathan Ferreira, Anderson Halfeld e Júlio Centeno, a Estatera Estúdio é um estúdio independente do Rio de Janeiro. Como o título do game sugere, sim, a grande referência do rock no jogo, desde a banda liderada por Axl Rose até as mais novas do estilo. Tudo indicado nos personagens, trilhas, cenários... Bom, você tem que ficar atento aos detalhes para pegar as referências, viu? No universo de Guns N' Runs, você assume o papel de um dos agentes do Esquadrão Conspiracy, grupo tático em que você será o líder e comandará uma das maiores e mais perigosas invasões ao misterioso bunker do deserto do Atacama, no Chile. Há modo sobrevivência, onde você terá que coletar tempo para continuar lutando contra os inimigos, e outro no modo perigo, onde você terá que fugir a todo custo dos vilóis. E aí, tá preparado para essa jogatina? Em apenas 24 horas e sem nenhum tipo de trapaça, um jogador de GTA Online fez a façanha de arrecadar 60 milhões no jogo. No subreddit, o usuário Mahapukfar ensinou como fazer a façanha que ele levou todo um único dia para conquistar. Com os esquemas, ficamos nada lícidos do game, e com muita, mas muita paciência, foi que o player arrecadou essa bolada para gastar no game. Olha, eu vou ser bem sincero, tem que ter muita paciência mesmo, e força de vontade, porque jogo online, ainda mais se tratando de GTA, sempre tem um engraçadinho para atrapalhar a sua jogatina, viu? Convenhamos que quando você não está nos seus melhores dias, é até interessante ser esse troll, e sair explodindo tudo e todos no game. O Inimaginável Vai Acontecer Michael Bay não estará envolvido no próximo filme de Transformers. E aí, será que vai rolar explosões sem o diretor? É o maior avanço da física moderna, desde a divisão do átomo. Um metal raro, molecularmente instável. Eles são feitos deste metal. Além de não contar com a direção de Michael Bay, o futuro longa não terá conexão alguma com todos os filmes lançados até o momento. Tudo indica que teremos um reboot da franquia Nastelonas, ou até mesmo o início de um possível multiverso dos robôs gigantes. Quantos mais da minha espécie devem ser sacrificados? A nova obra terá roteiro de Marco Ramirez, que escreveu Demolidor para Netflix, direção de Engel Manuel Soto, que possui filmes mais cultos em seu currículo. Vale lembrar que os seis longas de Transformers lançados até o momento já faturaram mais de 4 bilhões de dólares nos cinemas. Apesar dessa nova aventura ainda não ter data de estreia, um novo filme também da franquia estreará em julho do ano que vem. É, eu acho que teremos muita pancadaria entre Autobots e Decepticons nos próximos anos. 2021 foi o ano em que a franquia Kamehider comemorou só metade de séculos. Os 50 anos dos mascarados motoqueiros trouxe duas comemorações. E em 2022, um reboot para Kamehider Black e um anime para Kamehider Double espera os fãs. 2021 é ano de celebração para uma das mais longas franquias da Toy Company. Kamehider celebra 50 anos e a empresa prepara novidades para os amantes desse toco saxo. Em 2022, duas aclamadas séries irão ganhar novas versões. Para começar, Kamehider Black terá um reboot em live action intitulado Kamehider Black Sun e que deve estrear entre março e abril do próximo ano. A temporada também fará um aniversário comemorativo em 2022, completando 35 anos de seu lançamento original. No Brasil, Black e sua continuação Black RX foram exibidos no início dos anos 90 na extinta TV Manchete e até hoje são motivos de adoração e nostalgia por parte de muitos fãs. Love and peace, love and peace forever E eu vou continuando aqui bem confortável porque semana que vem eu volto aqui no Tela 2 com a segunda parte dessa nossa retrospectiva de reportagem de 2021. Eu espero você, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho